Eu não sei o tanto que os policiais militares estão precisando dessa redução. Eu não baixo a cabeça. No governo passado, Hollenberg reduziu de uma vez por ano. Nós já reduzimos agora em abril, Chico Vigilante. Reduzimos em abril, com muita dificuldade. Foi isso que eu pedi a ele agora. Se todos querem saber, no dia que eu entrei dentro do gabinete do governador, eu pedi a ele, eu pedi a ir para qualquer partido, porque meu partido foi extinto, que o senhor fizesse um plano de carreira para os policiais militares e bombeiros, para que todos de quatro em quatro meses não fiquem se humilhando por redução do que eu disse. Mas sou policial militar e tenho responsabilidade com a minha tropa, com meus colegas. Agora eu não vou ficar pousando de demagogia aqui na frente, não. Boa tarde a todos e a todas, meus colegas parlamentares, senhor presidente, assessor e jornalista. Venho a essa tribuna aqui como policial militar, que estou deputado. Concordo com as palavras do novo deputado Russo Vilela. Vossa Excelência tem razão. O intertício não é um favor, é uma obrigação. E ninguém mais sabe disso do que eu. Estou, desde esses últimos dias, bombardeados por fake news, por pessoas inescrupulosas que associam a não redução do intertício, a minha condição de deputado do partido do governador, vice-líder. Estou sendo bombardeado de todos os lados. Mas estou de cabeça erguida e aguerrido para a guerra. Sei o tanto que lutei para a redução do intertício agora, em agosto. Sei quantas horas fiquei com o senhor André Clemente atrás dele. Mostrei para o governador a imensidão que é a largura entre o cabo, soldado e sargento para ser promovido. Mostrei que o CFP, que é a turma que entrou nível superior, que agora poderiam sair sargentos e sair cabos. Lutei, deputado Russo Vilela, muito pela redução em abril. E Vossa Excelência sabe que o governo passado, o governo que Vossa Excelência pertenceu, reduzia uma vez por ano. E eu quero que meus colegas entendam agora o que é redução de intertício. A lei 2086 de 2009, no governo Arruda, ele mandou um plano de carreira, deputado Chico Vigilante. O senhor lembra daquele ginásio lotado de policiais em que o presidente Lula assinou, sancionou a nossa lei? Nós ficamos para trás, deputado Russo. Na formulação da lei, Vossa Excelência sabe que tanto o corpo de bombeiro como a polícia militar tinham uma grande esperança em que pudesse corrigir as distorções das promoções de um soldado ficar 10, 15 anos para ser promovido. E o que aconteceu? O corpo de bombeiro, grande, louvável, ele conseguiu naquele momento uma condição muito boa, graças a Deus, de hoje os policiais militares do corpo de bombeiro, aliás, os bombeiros militares terem a sua graduação mais acessível que a polícia militar. A questão política na época, não lembro, tinha um deputado do corpo de bombeiro que ficou em cima dessa lei, deputado Fábio Félio, da formulação dela, enquanto a nossa ficou a cargo de um chefe da casa militar. Lembro muito bem disso aí. Coronel Martins. O deputado Russo deve lembrar muito bem dele. E o que aconteceu, deputado Chico Vigilante? Nós ficamos à mercê de uma redução de intertício. O que é isso? São três promoções que o policial tem por ano. Abril, agosto e dezembro. Abril, agosto e dezembro. O governo pode, o governador pode ou não, reduzir o intertício pela metade. Um soldado para sair, cabe 10 anos. Cabe para sair sargento, 5 anos. Então, é um absurdo. Estou falando aqui como policial militar. Então, realmente, a redução de intertício é um direito do policial. E o governador sabe disso. Eu mostrei para ele. E nós não podemos ter a nossa tropa desmotivada. Completamente desmotivada. Eu sei o tanto que os policiais militares estão precisando dessa redução. Nós não temos aumento. Pagamos imposto de renda no serviço voluntário, porque nós sabemos que é uma lei federal 10486 que nos regula. Tudo isso está acontecendo com a gente. Agora eu não vou esticar uma corda para romper uma porta, uma janela, porque logo dezembro está chegando. Não vou fazer isso. Eu sou do entendimento. Eu sou, sabe, da conversa, do diálogo. E isso eu vou fazer. E tenho certeza absoluta, deputada Arlete Sampaio, que só será corrigido isso com um novo plano de carreira enviado ao Congresso Nacional. E a certeza disso o governador Ibanez me deu no dia em que eu voltei para o MDB. Foi isso que eu pedi a ele agora. Se todos querem saber, no dia em que eu entrei e vi no gabinete do governador, eu pedi a ele, eu podia ir para qualquer partido, porque meu partido foi extinto, que o senhor fizesse um plano de carreira para os policiais militares e bombeiros, para que todos de quatro em quatro meses não fiquem se humilhando por redução de tergios. Agora vamos jogar aberto. Vamos parar de demagogia. Demagogia. Fake news. Pra aqui de cara aberta. Agora todos sabem que não sou um deputado só da categoria. Todo mundo sabe disso, que eu construí a minha trajetória política como um administrador que andava de porta em porta, andava numa moto na Candangolândia. E moro lá até hoje, no mesmo lugar. E ando na mesma moto. Foi ali que me projetei. Mas sou policial militar e tenho responsabilidade com a minha tropa, com meus colegas. Agora eu não vou ficar pousando de demagogia aqui na frente, não. No governo passado, Hollenberg reduziu de uma vez por ano. Nós já reduzimos agora em abril, Chico Vigilante. Reduzimos em abril. Com muita dificuldade. E tenho certeza agora que o governador vendo tudo isso que nós estamos passando, que em dezembro ele vai reduzir esse intertício. E melhor ainda, vamos fazer um plano de carreira pra acabar com isso. Pra acabar com esse negócio de quatro em quatro meses. ficarem com essa coisa de redução. Então esse é o meu desabafo, que eu tô sofrendo aí nas redes sociais, com fake news, dizendo que eu vendia a redução por cargos. Dizendo porque eu trabalhei num voluntário do socioeducativo, que eu ganhei cargos na Secretaria de Justiça, essa é a vergonha que eu tô fazendo. Eu não baixo a cabeça. Sei do meu trabalho, sei de onde vim, sei pra onde vou. Muito obrigado.